O mundo já vinha mudando e vai continuar a mudar. As transformações foram aceleradas. E diante de tanta incerteza, uma certeza. É preciso reaprender ao longo da vida. Também fomos desafiados a nos reinventar. Mas a nossa tecnologia é a aprendizagem. Ela que regenera, adapta e transforma. Entregamos novos formatos e novas maneiras para ser relevante. Diversas organizações e profissionais confiaram na FDC para buscar novas respostas. Líderes que não esperam o melhor momento para agir, mas criam esse momento. Empresas que estão influenciando a construção de um novo mundo. Nossa equipe sentiu, evoluiu. O propósito iluminou. Nossos professores continuam sendo mestres em ensinar, compartilhar e também em aprender. A pandemia deixou mais evidente que precisamos uns dos outros. Articulamos uma grande rede pela prosperidade. Renovamos nossa crença de que não basta ser uma das melhores escolas de negócios do mundo. É preciso ser uma das melhores escolas para o mundo. Fundação Dom Cabral. Para ser relevante.